A doação é um método de tratamento de alguns tumores que a gente usa uma agulha, basicamente. Por essa agulha passa uma corrente elétrica, algumas ondas eletromagnéticas que acabam destruindo o tumor e tratando aquele tumor que o paciente tem. O que a gente tem na literatura hoje em dia são o carcinoma hepatocelular de até 2 cm, as metástases dos tumores coloretais e os tumores de rim, tanto o tumor primário no rim quanto algumas metástases renais e também o tratamento de alguns sarcomas que respondem mal à quimioterapia para aumentar a sobrevida do paciente. São os casos mais clássicos de tratamento com ablação por radiofrequência ou qualquer tipo de ablação. Os pacientes vão ter um tratamento que a gente chama de minimamente invasivo, vão ter o tratamento do seu nódulo, aumento da sobrevida, aumento da sobrevida livre de quimioterapia, aumento da sobrevida global e tudo isso com menos dor, com menos tempo de internação e retorno das suas atividades mais precocemente. Em vez de ele ficar, sei lá, 3, 4 meses de atestado, muitos pacientes, dependendo do que eles trabalhem, em 2, 3 dias eles estão voltando ao seu trabalho normal. E infelizmente o SUS ainda não paga todos os custos do procedimento. A maior parte dos hospitais, eles conseguem fazer isso com recursos próprios, no nosso caso é graças aos recursos das doações que o hospital tem, que acabam conseguindo comprar as agulhas e pagar o procedimento. Em média, a agulha de ablação por radiofrequência, que é essa agulha que a gente mais usa, ela custa em média 6 mil reais. Existem tratamentos mais caros que esses, a agulha de ablação por microondas, que é uma outra tecnologia, ela custa entre 10 e 20 mil reais de atender da marca e da tecnologia. Mais os custos de anestesia, de médico e todo o aparato do hospital. Em média, a gente faz 4 ou 5 procedimentos por semana. Nós somos em 4 médicos treinados para fazer o tratamento. Mas além disso, a gente tem uma enfermeira e 6 técnicos de enfermagem, que são o que rodam. Na verdade, eles não ficam só fazendo aquilo, eles rodam, está em um procedimento todo, está em outro, mas assim, durante o processo de ablação a gente tem que ter um anestesista, um médico radiologista intervencionista, um técnico de enfermagem e um técnico de raio-x para poder fazer o procedimento. O objetivo do Ablation Day é mostrar para o Ministério da Saúde que, assim, isso é um tratamento que pode ser custo-efetivo no SUS, que a gente tem profissionais formados no país para conseguir fazer isso, e apesar de a gente não ter o retorno financeiro pelo SUS, mas aqui no nosso hospital a gente consegue graças às doações. Os pacientes que a gente atende são pacientes que não têm acesso a muita coisa, que muitas vezes chegam aqui já com doença metastática, com doença que não tem um tratamento convencional adequado no SUS, e eles acabam trazendo para a gente, e a gente acaba oferecendo um tratamento de ponta que muitos pacientes, mesmo por convênio, não vão conseguir, porque o convênio não vai aprovar. É muito satisfatório para a equipe, a equipe toda se sente muito bem da gente poder oferecer esse tipo de tratamento. E é uma das coisas que fizeram, acho que os quatro médicos que aqui trabalham escolherem vir trabalhar aqui, é poder oferecer tratamentos de ponta mesmo para pacientes que são SUS, que não têm condições de pagar o tratamento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto